Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o canal da família Bezerra Santos e hoje a gente vai fazer um desafio, né Matheus? Tá. Qual desafio a gente vai fazer? 10. 10, 10. A gente vai descobrir o que tem dentro das bexigas. Êêêê! Vai, primeiro é a mamãe. Tá. Tá bom? Tá bom. Tá. Ai, que medo. Eu tô com medo. Não foi. Não foi. Peraí, vamos lá de novo. Tá. Tá difícil. Vamos segurar agora. Ah, não tinha nada. Não, não. Ah, agora é a vez do tempo. Vai. Segura, a mamãe ajuda. Vai. Ai, ai, ai. Será que vai ter alguma coisa? Ah, tinha um monte de falinha. Ah, as falinhas foram todas embora. Não, tá bom, filho. Depois você pega as falinhas. Toma, segura. Senta aí. Agora é a vez da mamãe de novo. Será o que vai ter aqui? Será? Será que vai ter alguma surpresa? Não, não coloca na boquinha não. Depois você come. Olha aqui. Levanta. Quer levantar? Levanta. Vem aqui. Ai, a gente já vai comer a mala. Vamos ver o que tem nessa? Ah, eu tô com medo. Será que vai ter? Vamos. Um. Conta com a mamãe. Um. Um. Dois. Não. Três. Dez. Já. Já. Ai. Ai, não foi. Você quer as balinhas, né? Devagar com essas balinhas. Vai, vamos ver o que tem nessa? Vai. Ai, um chocolate. Ei, você gostou? Tchau. E vamos ver o que tem nessa daqui? Vamos. Você tá comendo balinha, né? Vamos, sua vez. Vai, a mamãe ajuda. Uma. Duas. Três. E já. Ai, não foi. Pera aí. Vamos arrumar. Pera, pera. Segura aqui direitinho. Uma, duas, três e... Ai, suja o tudo da mamãe. O que é? Ai. Ui. Tinha farinha, Deus? Vamos ver agora o que tem na última. Esse? De prêmio, você tinha balinha de chocolate? Ah, tá de sacanagem, né, Deus? Vamos ver esse? Uhum. Vamos. Um. Conta com a mamãe. Um. Dois. Deio. Três. Três. Já. Já. Ah, não tinha nada. Então, vamos continuar, Deus. Já acabou das mexigas. Agora, vamos ensinar as criancinhas as cores? Tá. Tá. Esse não. Esse daqui é o vermelho. Não, não. Vermelho. Fala vermelho. Não. Não sabe? Tá bom. Vamos, vamos falar. Esse daqui, ó. Vamos lá. Vermelho. Uhum. Joga, Deus. Bola, bola. Bola. Vai. Branco. Joga esse, amor. Branco. Esse daqui. Verde. Joga, amor. E roxo. Joga, amor. Agora, vamos ensinar os números? Joga, vamos ensinar os números? Joga, amor. Vai. Esse é um. Fala um. Um. Um balão. Estou no balão. Não tem. Não tem balão. Vamos agora. Consegui. Agora, dois balão. Dois balão. Fala dois balão. Dois balão. Dois. Dois. Vai um, dois, três e... Eeeh. Acabou o balão. Agora, vamos ensinar a falar o três, amor. Como eu falo o três? Três. 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 Balão. Eeeh. Eeeh. Vamos estourar o terceiro balão? Tá. Ah, eu tô com medo, você tá? Tá. Ah, que medo, que medo, amor. Vamos. Um, dois, três, um. Eeeh. Estourou o balão. Não. Agora, vamos estourar isso aqui? Vamos falar. Quatro. Três. Vamos estourar o quarto balão? Já. Vamos. Um, dois, três, quatro. Eeeh. Agora, falta o último balão. Ai, quinto balão, gente. Já estourou. Fala cinco, amor. Três. Fala cinco. Olha aqui pra mamãe. Dá aqui pra mamãe jogar. Ó. Vamos falar. Vamos falar. Pessoal, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Vá. Beijinho, beijinho. Manda beijinho pro pessoal, amor. Beijinho. Olha lá pra câmera. Pra falar. Beijinho. Beijinho. Olha aqui, ó. Ó. Dá beijinho. Beijinho. Tchau.